Prazer estar aqui com o João Kleber, que está prestigiando a festa que você faz parte dessa história de sucesso, né? Sem dúvida, pra mim é um privilégio poder ter inaugurado a RedeTV, né? Quer dizer, o primeiro programa da RedeTV que ficou pronto, coincidentemente, ou não, foi o meu, né? E é um momento muito bonito, né? Essa confraternização dos 15 anos da RedeTV. É um desafio, porque ela está debutando, né? 15 anos. É uma luta eterna, eu acho que ainda é uma emissora tão jovem, tão jovem, mas já com bastante sucesso. Se a gente for contar as pessoas que a RedeTV, nesses 15 anos, já lançou, seja na área de produtores, na área de artistas, que hoje estão até na concorrência, são inúmeros, né? Eu mesmo sou um exemplo. Em 2005, fui trabalhar fora do Brasil, fui pra Portugal, fui pra Itália, pra Espanha, graças à RedeTV. E retornei com o convite do Amilcar e do Marcelo. Então, comemorar esses 15 anos aqui e aqui em Brasília, nessa festa, e aproveitar tantos 15 anos em Brasília. E também o aniversário do Amilcar, né? Quer dizer, pra mim é um privilégio duplo. Close me, close me, fecha, fecha, Marcelo.